Oi gente, tudo bom? Esse vídeo é um vídeo super diferente Eu resolvi fazer porque, na verdade, é uma coisa muito bacana Ah, eu tinha um cabelo aqui, caiu, desculpa Eu achei uma coisa muito legal e diferente Eu nunca tinha visto, nunca vi nada parecido com isso no Brasil Então eu resolvi fazer um vídeo pra mostrar pra vocês esse sistema Meu filho tá fazendo um tratamento dentário Tecnicamente ele teria que pôr, no caso, aqueles aparelhos E tudo aqueles aparelhinhos, né? Tipo preguinho, né? No dente E ficar alguns anos Eu já passei por isso, o pai dele já passou por isso Só que aqui a gente conheceu um sistema muito bacana, muito diferente E eu quero mostrar pra vocês esse sistema Meu filho tem 13 anos A gente resolveu fazer esse sistema porque a gente achou que ele é menos agressivo Muda menos, assim E eu, particularmente falando Eu acho que eu tô com o cabelo solto aqui em algum canto Que não tá me deixando falar Mas enfim Particularmente falando, eu acho Como eu usei, eu usei 3 anos O Paulo, meu marido, usou 5 anos A gente tem a impressão que os nossos dentes ficaram mais fracos Por causa do uso do aparelho Pra gente, pelo menos, né? Cada um tem uma Enfim, uma Cada um tem uma experiência diferente Naquela época eram usados também várias coisas diferentes Que provavelmente agora talvez não sejam usados Isso que eu tô falando é Sei lá, 20 anos atrás Então, assim A minha experiência com o aparelho Não foi muito boa Eu acho que deixou meus dentes mais fracos Eu tive bastante problema depois A experiência do meu marido também Ele acha que também deixou os dentes mais fracos dele Então a gente era bastante, assim Sabe? Rancoroso com relação àquele aparelho, né? Normal Vocês sabem qual que eu tô falando, né? Aquele que é tipo um preguinho em cada dente Daí tem um, né? Enfim, um aparelho normal de dente, né? Pra ajeitar dente Aqui nos Estados Unidos A gente conheceu um lugar chamado Smiley Direct Club Eu até, num dos vlogs Eu até vou pôr esse vlog aqui pra vocês O dia que eu vou no mercado Um vlog, o dia que eu vou no Holy Foods Pela primeira vez Eu fui visitar esse Smiley Smiley Direct Club Eu falei até que eu ia fazer um vídeo Porque eu gostei Achei muito bacana Na nossa primeira visita Eu liguei e agendei O pessoal é muito legal Na nossa primeira visita A gente recebeu isso aqui E lá dentro Eles fizeram uma foto Eles escanearam Foi muito bacana Eles colocaram o Nicolas num lugar Eu fiquei ali o tempo inteiro Conversaram com ele Uma doutora conversou com ele Pra saber como que ele falava Como é que era a dicção dele Com os dentes dele Então conversava bastante com ele E anotava Perguntava coisas Ah, do que ele mais gosta Enfim, coisas que ele fosse falar bastante E ela anotava Como que tava sendo a abertura dele Dentária Como é que ele se mostrava Quando sorria Quando falava E tal Ela anotava Então ela fez uma nota grande Enquanto falava com o Nicolas Fora isso Ela escaneou O que foi muito bacana Uma coisa muito diferente Eu até vou mostrar pra vocês A foto que ela tirou nesse dia Não é uma foto É uma foto tipo 3D Assim, muito legal É um aparelhinho Que ela pôs na boca dele E foi desenhando E na tela Assim, eu via Eu do lado Via na tela Sendo digitalizado Toda a arcada dentária Do Nicolas Na tela E dava pra ver Muito bem Onde que tinha que mexer Porque ele tem um dentinho aqui Que é encavalado Bem aqui do lado Na frente E esses dentes De baixo dele É um pouco pra trás Tem essas duas questões Aí eles fizeram Todo o scan dele Aí Scanner, né Que fala Fizeram um profile Dele No Nesse É tipo um facebook Gente É muito louco Eu vou mostrar pra vocês Aí lá Depois Foi umas duas horas Assim E depois de fazer Toda assim E dizer o que ele precisava Montar Eles deram Um negocinho De De branquear Os dentes É tipo um aparelhinho Que branqueia os dentes Essa sacolinha Ele recebeu gratuito Só por ter ido A A A primeira consulta Essa consulta Também foi gratuita Tudo gratuito Até então Então eles fizeram Todo o scanner A moça Atendeu ele Foi duas horas De consulta Assim Conversando Fizeram assim Um trabalho Bem bacana Eles não Eles não Eles não só tiraram A foto Do dente Em si Como eles Tentaram Verificar Como que era A fala dele Com todos Aqueles dentes Uma coisa que eu acho Bem interessante Porque dependendo De como você Fala E se expressa Como que é o teu rosto Você modificar Certas coisas Não vale muito a pena Ela até estava Falando pra mim Tem gente que tem Os dentes da frente Às vezes muito Pra frente Porém A fisionomia dela É melhor Com que aqueles dentes Sejam daquela maneira Se caso for pra trás A fisionomia Fica muito Né Então Ela estava me explicando Tudo isso Então eles analisam Tudo isso Antes de realmente Mexer no dente Em si Então foi assim Um tratamento Muito legal E até então Gratuito Completamente Eles fizeram Todo Perderam Todas essas duas horas Conversando Perderam ou não Né gente Depois assim Depois eu comprei O tratamento Né Pra eles Aí eles deram Isso aqui também Totalmente gratuito Isso aqui é um Negocinho É um aparelhinho Eu nem abri É um aparelhinho Digital Você acende Até tem o celular Aqui Porque mostra Que ele é Compatível E ele acende Alguma coisa Pra branquear Então ele vem Com esse É um gelzinho Que você Dentro desse aparelhinho Eu até vou abrir Aqui pra vocês Eu acho que o Nicolas Abriu pra dar uma olhada Ele é um aparelhinho Ah Ele vem assim Tá vendo E ele branqueia os dentes Isso aqui ele ganhou E olha Tem USB Tem um monte de coisa Enfim Isso aqui ele ganhou Na consulta Tá É um branqueador Esse aqui é só pra branquear Os dentes Não é pra Não é nada assim Em termos de Pra arrumar Né Um branqueador Aqui tá o manual Tá Então ele ganhou esse aqui Na consulta dele Se chama acelerador Light 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 de LED Tá branqueado Ganhou esses dois negocinhos Que é um lip bound Dois lip bound Na consulta dele E essa sacolinha E ganhou um negocinho do plano Me explicando como é que funcionava o plano O plano é Tem dois Duas maneiras de fazer o plano Ou você paga integral Que dá quase dois mil dólares integral Ou você paga mensal Aí você dá uma entrada Cerca aí de 300 dólares Mais ou menos Depende de cada caso É E daí paga por mês Menos de 100 dólares por mês Tá Então a gente Daí ele me explicou Como é que funciona O Nicolas já ia ter O profile dele Tudo na internet Eu ia poder ver E entrar no profile dele Na internet E ali eu ia poder conversar Com qualquer consultor Com qualquer Dentista 24 horas É Tanto com relação aos pagamentos Eu também ia poder conversar Tanto que eu não fiz o pagamento na hora Eu falei que eu ia averiguar Com o Paulo E tudo Que eu não sabia como funcionava até então E daí Eu ia decidir Como que eu ia fazer Então conversei com o Paulo E tal E decidimos fazer Esse aqui gente É o profile do Nicolas Olha que interessante É tipo um profile de internet Que eles abrem pra você E aquele de Daí eu vou explicar Então a gente fechando Eu liguei lá E falei Olha Quero fazer Fiz o pagamento E daí eles falaram Em 40 dias Menos Menos um mês Mais ou menos Você vai receber uma caixa O Nicolas vai receber uma caixa Que é essa caixa aqui Contendo todos os aparelhos dele Gente Esses aparelhos São aparelhos Móveis E eles falam aqui Tem que usar 24 horas O tempo inteiro Eles são aparelhos transparentes Eu vou mostrar pra vocês Essa é a caixa que ele recebeu E aqui dentro Tem todos os aparelhos Do tratamento inteiro Eles dão 6 meses Pro tratamento Aqui tem 6 meses De tratamento dentário Eles falam que Os 6 meses Usando como eles falam Pra usar O dente dele Volta completamente No lugar De 6 a 8 meses Eles acompanham Eles acompanham A cada semana O Nicolas tem que entrar No profile dele Falar o que está acontecendo Tudo De 30 em 30 dias Eles pedem que o Nicolas Tire uma foto Eles explicam como que é Pra tirar a foto Aqui tem Então assim E é 24 horas Tipo domingo Se você tem alguma coisa Que você Alguma dúvida Eles estão lá E tem dentista 24 horas Não precisa ir Eles fazem tudo Por esse aplicativo Que tem no celular Tipo um facebook Dental Da Smiley A caixa vem o seguinte A caixa vem Welcome to the club Bem-vindos ao clube Smiley Aí vem Aqui vem Uma casezinha Pro aparelho Aí vem mais Um lip balm Aí vem mais Esses negocinhos Pra branquear O aparelhinho Não vem Esse aparelhinho Que já recebeu Então a pessoa Não recebe mais Aqui tem Aqui é uma borrachinha Que é pra Quando a pessoa Tá tendo dificuldade De encaixar o aparelho Essa borrachinha ajuda Tá E daí aqui A gente não Não sabe Exatamente tudo É muito Keep on the Smiley Bem Aqui tem uns Uns negocinhos Que eu ainda vou ver O que é direitinho A gente acabou de receber Gente E tá Então aqui Aí aqui vem A caixinha Pra colocar E aqui é o aparelho Eu vou mostrar pra vocês O aparelho Que o Nicola Já usou A primeira semana Ele tá na segunda semana Esse é o aparelho Olha que bacana Ui Ele tem o de baixo E o de cima Esse aqui é o aparelho Dele de cima Ó Tá vendo que o dentinho Dele É aqui É esse aqui Que é tortinho Tá vendo Não sei se dá pra você Pera aí A mãe já vai aí Ó Já Isso aqui é feito Esse molde Foi feito Com base Em todo aquele Aquela primeira consulta Que fizeram aquele 3D E tiraram todo A arcada dele digital Inclusive A arcada dele digital Tá aqui No Smiley No aplicativo deles Eu falo Facebook Porque é igual um Facebook Só que é de dente Entendeu Então tem as fotos ali É muito bacana Eu vou mostrar mais pra vocês Como funciona o aplicativo Então esse aqui Foi o primeiro Esse aqui é o de O de baixo Tá O de baixo dele É mais É pra trás Então eles querem Trazer um pouquinho Mais pra frente E esse aqui É o de cima Que na verdade É o mais crítico Que é onde tá O dentinho dele Aqui encavaladinho Tá Alice A mãe já vai Tá Vai lá com os irmãos E daí Esse é o aparelho Gente Eles usam Ele usa semanal Tá Toda semana Ele tem que mudar E aqui dentro Dessa caixa Tem Todos os aparelhos dele Que ele vai usar Durante os seis meses Olha que interessante Ele tira Ele já tirou A da segunda semana Né Esse aqui que eu tô mostrando Pra vocês Foi o primeiro Aqui tá O da terceira semana Olha que legal Deixa eu ver Ó Primeiro mês Terceira semana De quatro Tá vendo Então mês um Week três de quatro E daí aqui O próximo é Mês um Week quatro De quatro Né Porque é por semana Então aqui tá Então ele tá usando Agora o O mês um Né Month one Week dois De quatro Ele tá usando agora E aí na próxima semana Ele vai usar esse De três De quatro Então ele vai tirando Ó Ele vai Vai saindo desse buraquinho Ele vai tirando E vai usando Conforme a semana dele Entendeu E aqui tem tudo Tá Aí o que acontece Agora eu vou mostrar pra vocês O profile De Do facebook De Facebook dentário Olha que interessante Aqui Ele vai dando O ok Quando ele recebeu Ele já veio aqui E já pôs o ok Tá Aí ele recebeu Por exemplo No dia No dia dez Se eu não me engano Aí no dia dez Ele veio aqui No profile dele E colocou Recebi Aí começou a contar Aí no dia dezessete Aqui avisa Fala ó Dia dezessete Você tem que mudar Aí aqui tava Dia dezessete Que ele tinha que mudar Aí por exemplo Agora tá avisando Que dia vinte e quatro Ele tem que mudar Tá vendo Que é daqui a uma semana Aqui tá avisando Aqui mostra Os dias que faltam Ó Cento e oitenta dias Pra terminar o tratamento Tá vendo É A line is remaining Quer dizer O quanto de aligners Ainda falta Pra ele usar Dezessete Tá E o ETA Né Aqui tem smile E ETA Quer dizer Quando que o teu O teu dente Vai tá Do jeito que você quer No dia Vinte e cinco De outubro Tá escrito aqui Ó Esse é o ETA De quando eles vão Te entregar O seus O seu O seu novo Smile Né Seu novo sorriso Agora eu vou mostrar Pra vocês Quer ver Aqui também tem Na próxima página Aqui dele Quer ver Results Ó Your progress Mostra o progresso Tipo É um profile E todos os dentistas Eles têm acesso Ao profile Ao profile dele Deixa eu só Saininha aqui E eu vou mostrar Pra vocês Que bacana Que tem o dente Dele aqui Só a internet Tá meio lenta Mas assim Então todos os dentistas Do lugar Eles têm acesso A esse A esse profile Então eles ficam Verificando Né Pra ver Se você Tá seguindo Corretamente No dia A cada trinta dias Ele tem que Tem até um Um negocinho Aqui que veio junto Que ele tem que Tirar foto Aqui ó Stretch Ó Embaixo aqui Tá vendo Tem esse aqui Que eu mostrei pra vocês Aqui embaixo Vem uma outra sacolinha Essa sacolinha Eu vou mostrar Pra vocês O que que é Essa sacolinha É pra ele Abrir Ó Ele nem abriu ainda Mas é um stretch Tá vendo É um negocinho Que ele tem que Colocar aqui E abrir E tirar uma foto Isso ele tem que fazer A cada trinta dias Ele tem que abrir E tirar uma foto Pra eles Trinta não Noventa Noventa dias A cada noventa dias Ele tem que fazer Isso aqui Tirar uma foto E botar no profile Pra ficar disponível Lá pros dentistas Olharem Ver se tá tudo certo Com relação ao Ao tratamento deles Se o tratamento dele Tá indo Conforme tem que ir mesmo Tá Gente A internet Tá muito ruim Tá agarrada no meu Aqui É que eu tô no meu quarto E daí No meu quarto Fica ruim Peraí Deixa eu ver Deixa eu ver Se eu consigo Mostrar pra vocês Porque aqui Mostra O desenho dele É muito legal O desenho do dente Quer ver? My dashboard Peraí gente Mostra o desenho Direitinho Aqui ó Achei Mostra o desenho Dele direitinho E mostra Como que ele vai ficar Como que vai ficar O sorriso dele Então ele bota aqui Nicolas Conheça o seu sorriso Peraí que tá Ó Aí aqui é um Abre né Quando você põe lá Escreve o teu profile Você quer ver Como que é os teus dentes E como vai ficar Aí eles botam Quer ver? Deixa eu dar um Um refresh aqui Por causa da internet Que tá ruim Porque isso aqui é tudo Abaixo de internet Tá? E é muito interessante Então assim Então a cada 90 dias Ele tem que enviar Lá o Aquele Aquele Aquela Aquela foto né Com o stretcher Que ele tem que abrir Tudo E eu acho isso bacana E daí colocar aqui No profile dele Porque acontece Aí os dentistas vão olhar Se tá tudo indo De acordo Porque como eles dão aí De seis meses Seis meses eles dão Sabe? Aí se caso tiver Uma extensão Ou alguma coisa Aí eles vão conversar Com a gente Mas é seis meses Que eles dão de tratamento É... Aí eles ficam verificando De 90 dias Eles verificam Se realmente Tá certo Tá dentro O processo O processo tá indo Conforme tem que ir Aí eles conversam Olha Mas assim É totalmente Da pessoa também A pessoa tem que usar Ali fala Tem que usar É... Tem que usar Todo dia E só tirar E só tirar pra comer Pra comer e beber Eles pedem pra tirar O Nicolas Pra beber água Ele não tá tirando Mas ele tira Pra comer Obviamente Ou pra beber Alguma outra coisa Que não seja água Ai gente Eu vou dar um pause E vou esperar Esperar Abrir aqui o smile Pra vocês verem Que é muito interessante Tá? Porque é por causa Da minha internet Então eu vou ter Que esperar bastante Então eu não vou fazer Vocês passarem por isso Eu já volto Oi gente Então abriu Abriu aqui Eu tava com um problema Na internet Aqui o meu... O meu... O meu quarto É mais longe Sabe? Enfim Aqui gente É o dente dele Olha que interessante Ai eu tô sem o mouse Eu vou tentar mostrar Pra vocês O melhor que eu posso Aqui Porque eu não sei Mexer com esse troço Olha que interessante Vocês tão vendo? Essa aqui é a parte de baixo Ó Dele Tá vendo? Essa aqui é como é E daí ele faz um Ó Uma modificação Pra ver como vai ficar Não sei se dá pra ver Ó Ele muda Tá vendo? É assim A parte de baixo dele Não tá tão É... Tão tortinha A parte de cima dele Que é um pouquinho Mais tortinha Esse aqui é o dente dele Como é pra ele ficar Tá gente? Esse aqui é o futuro Do dente dele Da parte da frente Ele começa Ó Porque o dente dele Agora tá assim Ó Tá vendo? E daí aqui vai mostrando Como vai ficando Tá vendo? Então vamos ver se... Ó lá Tá assim Tá vendo? E daí vai Vai entrando pro lugar Tá vendo? Então é assim Então olha que bacana Não é legal? Gente Então acho assim E é um... É tipo um facebook Né? Você vê? Tipo um facebookinho Gente Ficou super escuro aqui pra mim Mas enfim Então assim É muito legal Se chama Smile Direct Club Eu adorei Por isso que eu tô fazendo esse vídeo Pra vocês verem como é que é Então é um profile de internet É tudo conectado É tudo bacana E você entra em contato direto com eles Eles atendem 24 horas Qualquer dúvida que você tem Com relação ao tratamento Você dá o número do caso Dá o número que eles têm lá Eles te ajudam É muito legal E bem Eu não posso fazer um depois Provavelmente eu vou fazer um vídeo Daqui a seis meses Falando sobre a finalização disso Desse tratamento Mas eu queria mostrar pra vocês Como que funciona E como tá sendo agora Pra gente fazer esse tratamento Eu optei por esse Que eu achei menos assim Né? Menos agressivo do que o outro Você vê que é bem tranquilo Os dentes dele Tampouco tá tão torto assim Então assim É uma situação que dá pra manejar De outra maneira Então a gente escolheu essa maneira E enfim Muito curioso E se caso no Brasil Tem algo parecido Me falem Que eu não conheço E é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Até o próximo Tchau, tchau Tchau, tchau